Tudo bem, Silvier? Graças a Deus. Eu vou fazer uma coisa. Essa arma que o seu amigo está segurando é o que isso aqui? Isso é uma carabina no calibre 5.56. Se a gente for comparar um fuzil desse, qual é o poder de destruição? O poder de fogo é similar aos fuzis apreendidos nessa madrugada, em uma operação integrada entre o Comando de Operações Divisas e a Polícia Militar do Distrito Federal. Silvier, nós retiramos, conseguimos retirar esses dois armamentos de alto potencial ofensivo. Nós sabemos que esses armamentos são utilizados por organizações criminosas para inclusive realizar o sentiamento de cidades. Rouba banco, rouba carrofortes, entre outros crimes de maior potencial ofensivos. Nós tivemos a felicidade de retirar de circulação esses dois armamentos nessa operação integrada realizada nessa madrugada e realizar a prisão de dois dos envolvidos. Criminosos de alta periculosidade, envolvidos com tráfico de drogas, homicídio, entre outros crimes nos estados de Goiás e no Distrito Federal. Castanheira, uma vez eu fui fazer uma matéria, se não me engano, não sei se esse valor é em dólar, que eu acho que fuzil acaba sendo uma cotação em dólar, porque não é fabricado aqui no Brasil. Eu lembro que era mais ou menos R$ 50 mil. Esses caras conseguem abrir a boca quando eles vão ali, quando eles são presos? Eles chegam a falar como é que eles conseguiram comprar uma arma cara como essa? Silvia, os armamentos apreendidos nessa madrugada são de fabricação nacional. Olha! A indústria comercializa por cerca de R$ 15 mil. E no mercado negro, um armamento desse aí é comercializado por até R$ 100 mil. Nós sabemos que uma vez deixando a legalidade, ele passa a ser utilizado por organizações criminosas que passam a potencializar os seus crimes. Eu acho que até com a questão de fuzis, como você falou, são crimes sendo abrangidos, como roubo a banco e outras coisas maiores, vocês acreditam que eles façam parte de uma quadrilha organizada, correto? Sim, é de conhecimento das instituições que são faccionadas, são pertencentes a organizações criminosas. A do Rio a São Paulo? É de São Paulo, né? Denominada lá a facção criada em São Paulo há alguns anos atrás. Que migrou para os estados de Goiás, migrou a nível Brasil, né? Estão presentes no estado de Goiás e no Distrito Federal. E esses dois indivíduos nós retiramos de circulação, portando esses dois fuzis. E é uma máxima que nós temos defendido, Silvia, de descapitalizar as organizações criminosas, seja na apreensão de drogas, seja na apreensão de armas de fogo, como foi realizada nessa madrugada, entre outras modalidades. Nossas ações continuam cada dia mais fortes, blindando todas as nossas divisas territoriais, no sentido de retirar todo e qualquer poderio dessas organizações criminosas. Eu acho que o que realmente consegue derrubar uma organização criminosa é realmente bloqueio de bens, né? Diante da justiça e fazer o que vocês estão fazendo muito bem. Castanheira, muito obrigada pela sua participação, viu, meu amigo? Estamos juntos sempre. Manda notícia para a gente. Estamos esperando. Nós estamos à disposição e caso a população queira participar, nós recebemos denúncia pelo arroba.code.goiais, arroba.code.goiais. A gente colocou até na tela, viu, Castanheira? Excelente. E por meio do nosso código de denúncias também, disposto aí na tela, através do 981-160050. Nós estamos à disposição. Obrigada, meu irmão.